Vem comigo, meu amigo, Adriano Lúcio, que é supervisor regional das lojas Novomundo.com. Boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Obrigado. A Novo Mundo de volta com a gente agora no Balanço Geral nos Bairros, que tem um caminhão, peraí, vocês vão mobiliar a casa de alguém? É isso aí mesmo, né? Muita novidade. Amanhã, nós fechamos o mês, né? Fechando o mês aí com o pé direito. E pra comemorar o aniversário da Novomundo.com, a gente vai sortear um caminhão lotado de prêmios pra você. Sente algumas coisas que vocês devem colocar nesse caminhão. Praticamente, vai imobiliar uma casa, né? Você vai ter geladeira, televisão, conjunto estofado, box, fogão. É muito prêmio, é um caminhão lotado de prêmios. Meu amigo, olha o que a Novomundo.com tá oferecendo pra você. Um caminhão cheinho de eletroeletronte, eletrodoméstico, ou seja, a pessoa vai mobiliar a casa por conta da Novomundo.com. Exatamente, é isso aí. Amanhã, tamo com essa comemoração lá pra fechar o mês com o pé direito, né? Já fechar o mês mesmo de aniversário da Novomundo.com com esse mega caminhão lotado de prêmios. Ó, e atenção. Então, amanhã, a partir das oito e meia da manhã, nós vamos fazer o sorteio. Tem que estar na plateia para concorrer a esse super caminhão de prêmios da Novomundo.com. Agora, o seguinte, o que está rolando de preço bom hoje? Você lembra de um preço bacana hoje? Tudo. Na verdade, na loja, no app, né? Ou direto no nosso site. Tudo em 12 vezes, sem juros, no cartão, tá? E você pode comprar também até 15 vezes no carnê. E ainda vai aproveitar a entrega e a montagem mais rápida do Brasil. É inúmeros produtos que tem lá, muito mesmo. Olha, e o bacana, né? Eu sou cliente da Novomundo.com. Eu compro aqui em Goiânia e entrego lá em Crixá. Pra mim, é super rápido, né? Você, de qualquer lugar que estiver vendo agora, é só entrar. Baixa o aplicativo ou entra lá no site, né? Tem muita coisa bacana. A pessoa entrega pra você. Muito maravilha. Adriano, então amanhã a gente se encontra em Serrador Canedo. Obrigado. Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E tem hoje a pessoa. Novo Mundo de volta com a gente, trazendo aí um caminhão recheado de prêmios pra você.